Mais um dia, o Diva está aqui mostrando o passo a passo de um dia de noiva. Como toda mulher precisa relaxar, ela precisa que haja uma drenagem linfática da atenção do dia a dia da semana, nós estamos mostrando aqui um dos passos que a mulher mais gosta, que é a massagem, a massagem relaxante. Aguarde um minutinho que temos muito mais passos por aí. Nós estamos aqui num momento muito especial também para a noiva, como todo dia dela é especial. Ela está passando por um momento de drenagem. É a drenagem que o próprio colchão faz. São movimentos de acordo com o que nós estipulamos aqui no corpo dela. É muito relaxante, não é? Nós. Esse é um dos grandes momentos para uma noiva. É a hora que ela relaxa, a hora que ela recebe aquele mimo, é onde ela tem o dia só dela. Aqui, depois desse passo da banheira, segue-se a make e o cabelo. Nós vamos ter uma diva maravilhosa, noturna, que vai ser assim a grande estrela. É só aguardar. É só aguardar. É só aguardar.